E aí, grande tarde, uma super tarde de sábado pra você que está na super faixa do esporte, a Série B do Brasileirão está chegando e olha só o tamanho do jogo que você vai acompanhar a partir de agora aqui na RedeTV. Quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, duas camisas gigantes com imagens ao vivo de São Januário, a colina, a casa do Vasco da Gama que enfrenta o Bahia logo mais, time já em campo, o Nenê mostrado aí, quer dizer, não faltam argumentos, não faltam temperos pro jogo que está começando agora, rolando a bola na RedeTV, Série B na RedeTV, é da pegada. Aí o Jorge Henrique, enfiado aqui pro Eder Luiz, ele tem velocidade, contra dois, chega a marcação, chega o Lucas por baixo. Com a disposição aí, primeira vez que ele está no banco hoje. Olha o Bahia chegando aqui, Hernani recebe, mas na hora do domínio com o pé esquerdo, a bola escapou um pouquinho. E o Flamengo está atrás dele de novo. Conversei com a reportada aqui do Rio, né, os amigos da imprensa, e eles claramente afirmaram. Assistiu ali o Marcelo Matos, perdeu pro Hernani, olha o contra-ataque e a defesa aberta. Passa Danilo do lado, ele rola pro Danilo, Hernani vai pra dentro, bola no centro, avante! Ela passa a esquerda, vai fora! Olha o Bahia chegando pela primeira vez no jogo com 15 minutos. E o torcedor tricolor tá lá em São Januário pra acompanhar de perto. Olha só o Vasco chegando, Eder Luiz, que beleza de lance, pintou o gol! Gol! Gol do Vasco! Gol do centro, avante, Tales número 9, artilheiro não perde gol, o Vasco abre a lata do Bahia! Ah, numa bola lançada pra direita, olha quem tava na área. O pequenininho, o Pikachu ganhou do Marcelo Lomba de cabeça, sobrou livre, oferecida a bola com açúcar. Pro Tales só cumprimentar pro fundo do gol do Bahia, 17 primeiro tempo em São Januário. É gol do Vascão da Colina, Tales número 9, Vasco 1, Bahia 0. E aí, Luiz Ceará! É, pra mim a jogada toda foi do Pikachu, né? Pequeno daquele jeito, eu tava falando dele, ele é muito rápido, mas muito rápido. Bola aqui do Júlio César pro Tales abrindo na direita. Eder Luiz, Nenê pede na área. Bola forte pro gol na trave! Nenê pintou, pintou! Marcelo Lomba, mas o lance já tava parado! E o chute do Eder Luiz no poste direito do Bahia! Caixa, apoiando os brasileiros em suas conquistas. Ih, rapaz, olha que problema aqui pro Jordi, hein? O problema é acreditar, isso aqui é o problema. Nenê, olha que diferença! Olha como ele já vem com ela aqui, que bola pro Eder Luiz, pintou um golaço! Eder Luiz, não acredito! Minha Nossa Senhora dos gols perdidos, valei-me! Fez o seu hat-trick, o seu terceiro gol. Olha a caneta do Tinga em cima do Nenê, meu compadre! Hernani, calcanhar aqui no Cajá, Cajá direto no gol! Bom, Jordi segurou! Mais um escanteio pro Vasco da Gama, que vence por 1x0 já na reta final do primeiro tempo. Nenê fechadinho, tá! Marcelo pegou o Luan, gol do Vasco! Luan, zagueiro, camisa 4 na rebarba, faz 2x0 pro Vasco! Escanteio bem batido pelo Nenê, olha só o que ele arrumou. A casquinha do Tales, o Marcelo pegou do jeito que deu, sobrou no pé do quarto zagueiro do Vascão. De pé direito no alto do gol pro fundo da rede, 39 do primeiro tempo, Vasco da Gama 2, Bahia 0 e aí, Luiz Ceará! Olha, Marcelo, eu acho que o Marcelo Lomba, ele falhou no lance. Custa, mas sai. E é futebol, futebol. E dá mais pra um time como o Bahia. Olha o Cajá na área, livre, na trave, na trave, na trave! Olha a chance que o Bahia teve nos pés do estreante da tarde! Olha o Pikachu, botou na área. De cabeça, Eder Luiz, pra defesa do Lomba! Chegou ali no bico da pequena área, obriga o Marcelo Lomba a fazer a primeira grande defesa do segundo tempo. Rodrigo já vai lá pra dentro. Luan fica ali na pequena área, se movimentando com o Júlio dos Santos e o Tales também. Bola alta, subiu, Luan! Embaixo do gol! Tava lá pra tirar o Renato Cajá! Que momento do Vasco, quase que faz o terceiro! A equipe do Bahia, João Paulo sai rápido, deixa com o Cajá, que já espeta na ponta esquerda. E tome corrida pro João Paulo. Bola na área, pro Brocador! Toma inomal, sobrou! Gol! O do Bahia! Luizinho, número 17, diminui pro Tricolor da Boa Terra. Que cruzamento do João Paulo. O Hernani vacilou, mas o errado deu certo, veio no pé do Luizinho. Embaixo do gol, sem ninguém, só mandou pra rede. Tá vivo no jogo o esquadrão, tá vivo no jogo o Bahia. Luizinho, camisa 17. Dois para o Vasco, um para o Bahia. E aí, Luiz Sierra! Você falou tudo. O Bahia tá no jogo. E nesse lance o Luizinho bateu com raiva. Saiu e é claro que com o Luizinho o time ficaria mais rápido. Olha o Bahia aí. Olha o Bahia aí, Hernani pegou embaixo da bola, jogou longe, jogou lá no povo. Na colina em São Januário, o Nenê parado na esquina pro escanteio. Pecanhoto na bola, fechado na segunda trave pro Luan lá pra dentro. Ela vai na rede, nem na rede foi. Passou direto por trás do gol. Tava passando aqui o Renato Cajá. Ele faz um lançamento primoroso lá na ponta pro Luizinho. Bola na área. O Hernani já tava pronto pra virar. Atirou o Rodrigo. De novo o Júnior. Edgar Júnior. Chamou na tabela do Hernani. Põe na direita pro Tinga. Tá na área. Bola alta na segunda trave. No gol! Gol! Do Bahia! Danilo Piresim bota o jogo pro Tricolor! 18 minutos do segundo tempo em São Januário. Que cruzamento foi esse do lateral Tinga? Na cabeça do número 7 do Bahia. Na segunda trave. Ninguém esperava. Todo mundo marcando o Hernani. E o camisa 7 do Bahia põe na rede! 19 do segundo tempo. Explosão Tricolor em São Januário. Tá tudo igual. Subiu a ladeira o Bahia. Agora Vasco 2. Bahia também 2. E aí, Luiz Ceará! Ah, daí que ele subiu. Subiu, como a gente fala. Subiu absoluto. Tá e muito no jogo porque a gente não chegou na metade do segundo tempo. Juarez Soares. Jogo quente em São Januário. Já, já você fala. Olha aí, ó. Olha o Pikachu. Olha o Vasco. Olha o Nenê. De pé ganhoto. Gol! Lança! Lança! Gol! Gol! Do Vasco! Não falta mais nada. Nenê número 10 põe na rede em São Januário Olha só que chute de pé esquerdo No único espaço vazio Chute reto alto no canto direito do goleiro do Bahia Que voou, mas não evitou Bola no fundo da rede De volta à frente o Vasco O trem bala da colina Tá na frente no placar Vasco 3, Bahia 2 Que jogo é esse Luiz Ceará? Não pode dormir com o Nenê O cara deu uma bobeada Talvez uma falha de marcação Deixou o Nenê chutar O Nenê não pode chutar O Nenê não pode passar a bola e nem chutar Porque tudo que sai do pé dele sai com perfeição Um momento muito perigoso contra o Bahia A favor do Vasco Lá vai o Nenê Deve ser ele A não ser que tenha uma jogada ensaiada Alguma surpresa aí Jorge Henrique tá na área Atenção Nenê Pé canhoto Golaço Gol Gol Do Vasco Pesa de cobrança de falta do Nenê Na gaveta Na gaveta Você vê de novo Olha o Marcelo Loba Parado como um vaso chinês No meio do gol do Bahia E a bola lá no alto Bem no alto No fundo do gol Da equipe baiana Nenê Pé esquerdo Ah vai pra cima É o trem bala da colina E pra cima do Bahia 4 a 2 em São Januário Nenê o craque do time Pra explosão da massa Cruz Maltina Na colina Agora 4 para o Vasco 2 para o Bahia Tome contra-ataque do Vasco Bola acelerada Lá pra ponta direita Parece na esquerda Com o Nenê Bola alta Lá pra área Chegou pra fazer Mais um Marcelo Loba Grande defesa Na chegada Do garoto Caio Monteiro Na cara Do gol do Bahia Resolver É isso Olha o Bahia Olha a bicicleta Shorti Rapaz Nenê segura Leva e leva Fácil Feijão Caiu na área É pênalti Penalidade Massima Contra o Bahia Os 38 Do segundo tempo Lá vai Nenê Pé esquerdo Nela Fora Pegou embaixo Da bola Mandou pelo alto Luizinho já Atendido Vem bola pra área João Paulo Marca do pênalti Alaviva Na área Danilo Com os pés Que salvam o Vasco Uma, duas Gol Do Bahia 43 minutos Do segundo tempo Uma bola viva Lá na pequena área Que ninguém tirou E o Bahia Faz o terceiro gol Em São Januário Veja aí De novo Danilo Jordi pegou Ela subiu O Lucas Fonseca Tava lá E ela E ela por último Me parece que bateu O Ceará está raspando O Ceará está raspando ali O microfone Estamos com problema De comunicação com o Ceará Daqui a pouquinho Ele volta para dar O detalhe do lance Semana inteira Aquela bola que originou A falta do Nani A bola saiu ou não saiu? É Polêmicas Polêmicas Árbitro para o jogo E encerra a parada Em São Januário 4 para o Vasco da Gama 3 para o Bahia 7 gols Bolas na trave Grandes defesas